Música Hoje estamos realizando a terceira edição do Inter UNAERP, que surgiu através de uma ideia dos alunos do curso de educação física. O Inter teve como intuito a integração entre os cursos, os alunos e as atléticas. Houve um aumento no número de atléticas desde o primeiro Inter até agora. A UNAERP está dando como estrutura todo o polo esportivo, segurança e temos o apoio médico caso necessário. Três anos atrás, um grupo de pessoas aqui, participantes de atléticas, quando surgiu a primeira calorada, o pessoal reuniu, fez a festa e falou, a gente poderia fazer um evento esportivo aqui dentro da universidade, aproveitar todo esse complexo esportivo que tem. Aí eu e um amigo meu da engenharia, no ano de 2016, nós pegamos, tentamos organizar mais ou menos uma ideia, apresentamos para a UNAERP, a UNAERP apoiou, achou ótima a iniciativa. E daí surgiu o Inter UNAERP. E desde então o evento está aí, está crescendo cada dia mais. Boa noite, boa noite a todos. Em nome da Universidade de Ribeirão Preto, ao NAERP, nós agradecemos a presença de todo mundo que está aqui. E aproveita para começar o terceiro Inter UNAERP, um evento que tem como objetivo a integração de todas as atléticas dos cursos de graduação. Eu estou achando muito legal, porque eu sou atleta e eu jogo todas as modalidades. E eu acho muito importante a faculdade incentivar o aluno a fazer o esporte. E eu acho também que é bom, por conta da integração, né, que todo mundo conversa, todo mundo é amigo. Chega uma hora que você vai jogar contra o seu próprio amigo e chega a partir do coração que você tem que torcer para o seu e tem que torcer para o outro. Eu acho muito bom. Minha filha está no último ano e a gente sempre participa. Eu acho muito, muito legal. Vim prestigiar meu irmão, que faz no curso de odonto. Eu acho que o mais legal é a participação e a amizade das pessoas aqui nos Jogos. Eu acho que o mais legal é a participação e a amizade das pessoas aqui nos Jogos. Eu acho que o mais legal é a participação e a amizade das pessoas aqui nos Jogos.